E como foi, você daí começou, começou no YouTube, isso tudo E daí você foi chamado pra fazer coisas em lugares muito grandes Como Globo, GNT, Dark Room, Sauna Fez muita coisa nesses lugares Então, mas no momento que você consegue esse lugar, né Por exemplo, aparecer na Globo, TV aberta, com a sua drag Como foi, assim? Como isso tudo aconteceu? Porque eu acho que você começou em Sorocaba, na noite Daí foi pro YouTube, ainda tava ali, sempre no gueto, né Era noite, era o gueto de Sorocaba, era no gueto na internet Até que você chega nesse lugar Como foi chegar nesse lugar? Assustador, né? É maravilhoso, mas é assustador até hoje A gente se enxergar nesses lugares Eu lancei meu podcast lá no Globoplay Aparecendo minha propaganda na televisão, a pessoa mandando Eu fico assim, gente, a gente não se acostuma, né Só que a gente também precisa ter que hoje em dia Eu tenho a consciência de que a internet tá ali com a TV Se a gente tem visibilidade aqui, a visibilidade na TV A TV busca espaço na internet hoje em dia, né Então, hoje em dia eu enxergo assim Mas a primeira foi bizarro, assim No meu primeiro ano de canal, antes de eu completar um ano Eu fui chamado pra fazer um amor e sexo, né Com a Fernanda Lima Incrível Fiz a temporada inteira, que foi a temporada com a Pabla A gente fez a primeira parte da temporada inteira e tal E foi muito louco e assustador Só que o que foi legal pra mim É que quando eles me ligaram, eles falaram assim Ai, a gente só quer o que você faz no seu canal Não quer nada diferente A gente quer que você fale das pautas Que você dê sua opinião E pra mim isso foi muito libertador, entendeu? Daí depois eu volto pra TV fazendo o Super Bonita Que foi incrível também Que foi incrível Já pra eu falar de outras coisas Eu podia falar de maquiagem e da minha opinião técnica Tá, sobre maquiagem E aí que entra nesse lugar que a gente tava falando Que depois de um tempo você não precisa mais ficar se explicando Uma vez que já te conheçam Você já pode falar de outras vivências, outras experiências Mas eu, pra mim, o grande boom das drags no Brasil Foi o programa Amor e Sexo Porque ali surgiu Gloria Groove Pro grande, pro público A Pabllo Vittar, né Então ali começa uma transformação muito grande Da TV aberta trazer drags ali Sendo levadas a sério Isso já existia em outros momentos Muito pontualmente Mas o Amor e Sexo realmente era um programa de muita visibilidade Então pra mim participar disso Exatamente E é incrível, era um fervo de programa Um programa que se propunha a fazer algo muito transgressor dentro da Globo Então pra mim, esse Saber que eu faço parte disso de uma certa forma Pra mim é o auge E eu não me acostumo até hoje pensar sobre isso E foi aí Você contou isso no programa de um cara só, né Que parte da sua família viu também essa drag, né Então Nunca conversei com a minha família sobre eu ser drag Isso sempre foi um assunto assim Porque eu queria esconder, não sei o que lá Não, porque eu nunca senti a necessidade de dar satisfação pras pessoas sobre as coisas que eu faço Eu contei pra minha mãe que eu era drag Quando eu participei do concurso lá no começo Que eu falei concurso e tal, lá em Sorocaba Mas depois eu falei, por que que eu vou ficar falando pras pessoas? Eu sempre fui muito assim, sabe? De eu fazer o que eu quero sem precisar me explicar E minha mãe me acobertava também Então ficava tudo ali assim Tudo em casa Tudo em casa Só que daí chega a internet Chega televisão Jornal da cidade, mostrando o eu E não sei o que lá, não sei o que lá Teve um dia que eu saí lá no jornal Cruzeiro do Sul Em Sorocaba, tá bom? Compre esse jornal, pessoal Que a vizinha foi lá Dez da manhã, batendo a porta Ai, você viu que o Danilo saiu no jornal? Não sei o que lá, não sei o que lá Tem essas vizinhas Nossa, tem essas vizinhas E minha mãe é assim Ai, meu Deus E se mostrar pro pai do Danilo O que vai acontecer, não sei o que Só sei que anos depois Anos mesmo Foi em 2019 Ah, faz pouco tempo? Não Que eu falei abertamente com a minha família sobre isso Foi aniversário da minha avó, 96 anos Reuniu a família inteira Veio até família de outro país Aquela coisa assim Eles começaram a conversar comigo Como se todo mundo já soubesse o que estava acontecendo E eu fiquei mais assim com medo do que eles, entendeu? Tipo, ai, seu canal, não sei o que lá E que você trabalhe com isso, com aquilo, não sei o que lá Ai, meu filho também queria ter um canal, não sei o que E eu assim, gente, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu Todo mundo já sabe Mas eu acho que é aquilo Uma vez que você aparecer na televisão Você tem carta branca pra ser quem você quiser ser, né A televisão dá essa validade Essa passabilidade pra você ser quem você quiser ser Se eu não tivesse aparecido Se eu fosse só a drag, como eu fui por 10 anos numa boate Eu não seria bem visto pela minha família Não que eu seja ou não seja Eu senti uma diferença também de outros familiares que se afastaram mais Depois de perceberem eu como uma drag Outros que se aproximaram muito mais, sabe? Mas é aquilo, pra mim isso é ótimo Eles podem me enxergar como eu sou E cada um escolhe o que quer fazer com isso, né Eu escolhi o que eu quero fazer, eles escolhem o que eles querem fazer Nossa, já é isso muito bom Obrigado 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 Obrigado